Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. O vídeo de hoje é para atender o pedido de uma inscrita que ela deixou aí no comentário, que era para mostrar o que é tiririca. Eu postei o vídeo, né, como que o meu marido deixa as gramas limpas das tiriricas, né. Então, vou mostrar ali que meu esposo achou uma ontem. Aqui, né, dois pezinhos de tiririca e ele já aplicou aquele produto que eu mostrei aí no vídeo, que tem um vídeo mostrando aí como eliminar, como deixar as gramas livres, né, das tiriricas. Essa aqui, ó. Ele achou aqui ontem. Aí esperar ela simplesmente ele burrifou o produto diluído em água, como eu mostrei no vídeo. Aqui, ó. Aí ele vai entre as raízes dela lá embaixo, que essa tiririca aqui, ela vai enraizando entre as gramas. E se não manter o controle, ela toma conta da grama e mata a grama e fica só ela. Ela veio até fraquinha, ó. Aí sempre tem que estar colocando, sempre está de olho quando aparece. Então, colocou ontem e aí ela leva um tempinho assim para se acabar. Ainda mais que chove muito, né. Aí tem que aplicar mais uma vez o produto, porque chove demais aqui. Daqui a pouco vai chover de novo. E a outra aqui, ó. Ó. Outro pezinho aqui, fraquinho já. Sem forças. Então, agora é isso aí. Só para mostrar o que é a tiririca, para atender o pedido da escrita, né. E aí, espero ter tirado a dúvida. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo em vídeo. E desculpa a demora, tá. Espero que a pessoa esteja vendo o vídeo, né. Para ela ver o que é a tiririca, que toma conta da grama. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.